Olha então minha cidadezinha no pé da montanha, pé do morro, o povo é doido mesmo, olha o tanto de casa Pé da montanha As duas tentadas Vamos ver a cidade Quando eu me vi uma belezinha aqui, olha o ponto turístico aí, turma Olha o carro, eu vi ele na vinda que eu vim, eu mostro só isso Muita cidade Muita cidade